O vereador Honorato Fernandes foi eleito presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em São Luís. E é com ele que eu converso a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão. Vereador, seja bem-vindo aqui à TV Difusora mais uma vez. Bom dia. E ao Bom Dia Maranhão, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Por favor. Quem vai me ajudar nessa entrevista, vai me auxiliar aqui, vai participar conosco, é o jornalista Clodoaldo Correia. Vereador, por favor. Clodoaldo, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Vereador, a gente sabe que dentro do Partido dos Trabalhadores a eleição é sempre assim, disputada, acirrada, a disputa pelos grupos é muito grande. O que o senhor tem a dizer sobre o que foi determinante para a sua eleição aqui no Diretório Municipal? Eu acho que o desejo de que a gente construa um novo momento. Todos os companheiros que tiveram na direção partidária deram uma grande contribuição para o Partido dos Trabalhadores. A gente não deixa de forma nenhuma de reconhecer isso, mas chegou o momento também de a gente passar para uma nova etapa. De buscar o PT que tenha uma visão em termos de gestão interna, de organização do partido interno, fortalecimento dos setoriais, participação da juventude das mulheres e ao mesmo tempo busque fazer a política para a sociedade e a interlocução com os governos hoje e os outros partidos. Então esse é o partido que a gente deseja e isso foi fundamental no convencimento dos militantes petistas para que a gente tivesse uma votação que foi em todas as urnas superior a todos os outros candidatos. Agora, vereador, tradicionalmente a eleição no PT é assim, é muito disputada, é muito acirrada, mas esperava-se que pudesse chegar a um consenso esse ano, já que todas as alas do partido são aliadas do governador Flávio Dino e também aqui na Prefeitura de São Luís, então esperava-se que fosse ter uma eleição um pouco mais tranquila, o que não aconteceu. Por que o senhor acha que não foi possível ter o consenso dessa vez? Eu acho que nós, mais uma vez, erramos na condição do processo. Acho que não era para a gente ter tido divisão, era para a gente ter caminhado em conjunto, tendo um momento político que a gente passa, que é um momento muito complicado, entretanto o partido sempre tem o hábito de fazer o debate, o debate é bom, agora essa construção não finalizou por conta de interesses das forças. Apesar de todo mundo estar unido em torno do mesmo projeto no que se refere aqui no Estado do Maranhão, na minha avaliação, em termos de Brasil também, faltou que a gente exercesse um pouquinho mais a nossa capacidade de dialogar, de construir, de todas as forças, eu não me boto fora disso, eu me incluo também nisso, mas agora é um outro momento. Nós temos que aguardar o resultado, aqui em São Luís já foi consolidado, filmado o ato todo, para não ter risco de depois querer bagunçar, fazer recurso, porque acontece isso, tudo isso é possível, mas graças a Deus foi filmado, registrado, assinado por todo mundo, só falta agora contabilizar no estadual, o estadual receber o restante dos municípios, para a partir de então a gente avaliar quem está no segundo momento e construir uma aliança que seja uma aliança forte, uma aliança que bote o PT para cima, que fale com a sociedade e não que nos envergonhe. Agora, vereador, qual o projeto em 2018, já que a próxima eleição é que o senhor é presidente municipal e vai cuidar da parte municipal, mas qual o projeto do PT para 2018? É tentar ser o vice do governador Flávio Dino, é estar na chapa, é tentar formar uma bancada maior, qual o primeiro projeto do PT agora? É sentar na mesa de igual para igual, eu acho que esse é o projeto do partido, nós temos que ter altivez, o PT é o maior partido de esquerda no Brasil, nós somos aliados do governador Flávio Dino, nós vamos caminhar com o governador Flávio Dino, o que a gente quer ter é uma relação de respeito, de igual para igual, de parceiros, como ele tem demonstrado que tem sido, como o prefeito Edivaldo tem demonstrado que tem sido, e não se dizer que a gente não tem atrito, aqui e ali a gente sempre tem atrito. Agora é construção, então não dá para dizer que é vice, que é senador, agora claramente nós temos que ampliar nossa bancada, nós temos que renovar os dois mandatos que a gente tem, independente de tendência, isso é uma missão do PT municipal contribuir nisso aí e temos que buscar ampliar essa bancada. O PT tem condição de na próxima eleição de 2018 já sair de três a quatro deputados estaduais, fazer dois deputados federais e nós queremos dar nossa parcela de contribuição aqui na cidade de São Luís. Ontem à noite nós tivemos em Rede Nacional a propaganda eleitoral gratuita do Partido dos Trabalhadores, foi possível perceber um programa leve, inclusive usaram uma jovem para fazer uma narrativa desde o começo até o final do programa e no final a participação do presidente Lula. Como é que o senhor entende, o que tem sido definido dentro do partido como estratégia para atrair, manter os militantes de hoje e atrair novos eleitores para o Partido dos Trabalhadores, diante dos fatos ocorridos na política recentemente, do impeachment da presidente Dilma? Esse é um desafio do PT, eu acho que a nível de Brasil em São Luís não é diferente, no estado do Maranhão também não é diferente. Tem uma militância que está adormecida, porque de certa forma ficou anestesiada com tudo que aconteceu e foi vendido nos meios de comunicação, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo tem uma militância que nesse momento em que o PT foi ferido de morte e a sociedade também foi ferida quando tem aí projetos como a Reforma Trabalhista, a Reforma da Previdência, que tiram direitos, toda essa turma está entendendo o que está passando no país e volta com muito mais energia, com muito mais força para fazer. A nossa missão, obviamente, é eleger Lula presidente. Lula foi o melhor presidente do país, inegavelmente, foi quem matou a fome do povo brasileiro, foi quem permitiu que o povo tivesse casa, foi quem permitiu que o povo andasse de carro, foi quem permitiu que o caboclo no meio do mato tocasse o gado montado no lombo de uma moto e não mais no lombo do jumento. Então esse é o projeto que a gente deseja, um projeto que seja de inclusão. E nossa missão aqui enquanto partido é resgatar isso, é fortalecer os setoriais, é buscar a juventude, é estar muito mais próximo dos movimentos sociais para que a gente, de forma conjunta, coletiva, possa fazer esse novo momento do PT em São Luís, no Maranhão e o retorno do nosso presidente, que foi sem dúvida nenhuma o maior e o melhor presidente da República. Agora, vereador, inegavelmente o PT saiu queimado de todo esse processo, seja de mensalão ou de petrolão, seja por um fato de mídia, como o senhor disse, seja por um fato real, já que o partido também tem que fazer um pouco de meia-culpa por alguns líderes do partido também terem sido pegos em atos de corrupção. Agora, o senhor é presidente de uma capital, a capital geralmente onde se tem mais informação, onde as notícias circulam mais, é possível atrair filiados ou militantes aqui em São Luís diante desse cenário em que se envolveu o PT? Eu acredito que sim, a gente percebeu isso na própria campanha. Durante o nosso debate, uma campanha que foi para dentro e para fora, falou com a sociedade também, muitas pessoas se manifestaram no sentido de se aproximar do PT. Eu estou com N pedidos de filiação de gente que é da classe média, que estava afastada, de gente das comunidades tradicionais, de gente de movimento LGBT, de movimento religioso, pastores, querendo discutir a política, que fazem parte de uma rede e que a gente tem dito, não, vocês venham conhecer primeiro o partido, assim que a gente tomar posse eu faço questão de fazer esse convite para que vocês conheçam como é que funciona o PT e após conhecer e fazer o processo de formação, decidir se querem efetivamente. Para que esse quadro que vai entrar, esse quadro que está aí, ele seja um quadro reformulado, um quadro que valorize a militância histórica. Nós temos o Márcio Brito na cidade operária, nós temos o Ronaldo, nós temos a Jesus, nós temos gente que está lutando há muito tempo, nós temos os ex-presidentes que deram a sua contribuição até o dia de hoje e que agora a gente precisa reorganizar o partido diante para enfrentar essas dificuldades que tem, para atrair a juventude e os movimentos sociais. A gente está colado também nessa reconstrução desse momento aqui em São Luís, no Maranhão e sem dúvida nenhuma com a retomada do projeto principal que é de governar um país para todos. Obrigado, vereador, pela entrevista aqui no programa. Sucesso aí à frente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Claudão.